Salve galera da Crocs Games, eu sou Algui Crocs e hoje vamos de Lenda dos Cavaleiros, Mangá do Shaka, é meu amigo, Mangá do Shaka hein, capítulo 7, ataque do mundo dos mortos, enfrentando Radamantes, nada mais nada menos que Radamantes e Pandora, então já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muita gente assistindo os vídeos aí e não tá se inscrevendo hein, se inscreva meu amigo, e pra ajudar a gente, compartilhe nosso vídeo com os seus amigos, bem, Cosmos e Formação e Estratégia né, a Marinho vai tá full, se ele tá vendo o Cosmos que eu tô utilizando aí, o Milo ele tá com a habilidade Level 2 que é já o suficiente, tem algumas habilidades dele pra passar, esse Shaka é o Shaka, meu Shaka, não é o Shaka do game que vem com o Mangá né, que o Shaka do game vem com o Cosmos de desacelerar, temos o Daidaus de Cepheu que eu também não estou utilizando o Cosmos Jacinto por causa da Pandora, todo debuff que você causa no inimigo a Pandora vai reverter esse debuff em Kuri né, também, e em, é, se você dá um desacelera, ela vai acelerar, se você tira, é, defesa, ela vai dar defesa, enfim, a Pandora tem disso aí, é, então eu não tô utilizando o Shaka ali né, do, do, do Mangá, o meu Shaka que é mais enfraquecido, também pela questão do Daidaus, quando absorver, é, energia cósmica vai jogar pra Marinha, a Marinha vai ficar mais forte o Kuri dela, e eu preciso de um Kuri poderoso, também tô usando a violência de Hades tá galera, como, como auxílio aí, pra botar o Shion, pra atacar o, somente o Shaka, pra ele não poder dar o, o, a habilidade dele e matar meus Cavaleiros, que ele tira muito dano, então logo na, na primeira partida, eu já dou dois ataques com o Daidaus e o Sefeu né, bufo ele com a Luna, já tiro uma habilidade da, da Pandora, pra poder fortalecer o Kuri da minha Marinha, e começo a enfraquecer também, já, um, um Cavaleiro que é o Shura, que ele é muito forte, com o Milo de Escorpião, eu já vou, é, carregando o Ciclone né, já que ele já tá com um de ataque ali, porque, eu fui absorver do, do, do Shura, e, enfim, ele tem que matar, ele tem que, ele tem que carregar pra matar a Pandora na primeira pancada tá, se ele não matar a Pandora na primeira pancada, o negócio começa a ficar tenso, então mais uma vez eu bufo o nosso amigo Daidaus, pra ir sugando os inimigos e ficando cada vez mais fraco, e, nessa partida agora, aí eu ativo né, o nosso, nossa, nosso oitavo sentido ali, acho que é assim que se fala, pode se falar o oitavo sentido de, a violência de ásia, a gente ativa a violência de ásia, e já elimina a Pandora, ótimo, eles estão sem Kuri, porém, eles estão muito fortes, cara, olha só o dano que tira, e temos o Afrodite do outro lado, o Afrodite ali, ele também regaça, porque ele causa, é, ele diminui a defesa do nosso escudo, tá, tanto o Cosmo quanto o Físico, e isso complica, meu amigo, então vamos lá, é, vou bufando o, 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 o Milo agora, porque o Milo tem que começar a eliminar cada um, agora eu posso utilizar o, o poder do Chaka, né, pra silenciar, também, poderia utilizar em outras batalhas, mas, antes, mas, eu precisava de energia, né, não tem muita energia no começo, e agora eu posso começar a selar o Xion, direto, tá, cara, é bom, sei lá, o Xion ou o, o Radamantes, tá, selo um dos dois, é, enfim, aí, mais uma vez, vocês, eu dei um ataque com o Milo ali, mas ficou muito, eu tomei dano, vocês viram que eu tomei um dano ali do, do outro Cavaleiro, e tirou o buff da Luna, enfim, então, eu vou bufar somente o Daedalus agora, pra poder enfraquecer bem, e deixar o Milo forte, porque o Milo tem que matar, irmão, com uma pancada só, é, a verdade é essa, então, você carrega e bate com o Milo, entendeu, pra ir matando, então, primeiro a Pandora, depois, tem que tentar eliminar o Radamantes, porque o Radamantes, ele vai acumulando ali, ataque, e vai ficando cada vez mais forte os ataques dele, tá, é, por causa daquelas asinhas dele ali, enfim, mas, se você enfraquecer ele bem, mesmo se enfraquecendo ele bem, ele ainda tira muito dano, tá, porque tem o Aphrodite ali, e a equipe dele quase não gasta energia, entendeu, e isso é complicado, enfim, não tem mistério, depois que você matou a Pandora, cara, é só ir com cautela, é, igual, acabou ali, minha, o meu, minha violência de Ares, eu vou selar o Xion, porque o Xion, ele pode dar o escudo dele, né, e pode fazer o que? é, proteger o Cavaleiro, e esse escudo vai dar PV, também pro Cavaleiro, né, então, nós temos que eliminar o Xion, tomar cuidado com a Aphrodite, tem que enfraquecer a Aphrodite também, e o Xion também tem que enfraquecer bem, porque ele tira muito dano, vocês viram que o meu Milo quase, quase morreu, cara, quase, no caso de um pouquinho só, ele não morreu, então, mais uma vez, agora eu vou selar o, tentar selar o, 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 Radamantes, mas ele tá, não, nem toda vez, é, sela, porque o meu Chakra não está, é, todo upado, tá, é o, é o, ele tá fraco ainda, por isso que eu não consigo selar toda hora, tá bom, mas se você tiver um Chakra aí já upado, vai ser mais fácil pra você colocar no lugar do Chakra do game, tá bom, mas, lembrando, se o seu Chakra tiver no level 80, é, é capaz do, o Radamantes, do Daidalo jogar, né, o buff de, ele pega a habilidade de dano cósmico, jogar pra ele, e vai, vai, aí a Marinha vai ficar com pouco Kuri, tá, mas, né, se caso, mesmo assim, se tiver, é bom utilizar pra não ter, pra matar a Pandora de começo, e nele não, lerdar a equipe, e tomar um, um, pegar o buff dele, e transformar, igual eu falei no começo, enfim, agora você vai assim, qual é a estratégia depois de matar a Pandora? É buffar ali, o Daidalo de Sefeu o tempo todo, pra ele enfraquecer a equipe o máximo possível, e aos poucos, você vai marcando com o Milo, e vai matando, tá, mas, ah, o primeiro inimigo que você tem que eliminar, Pandora, e depois o Radamantes, pronto, ele vai, ó, o Radamantes tá quase morrendo, mais um dano, ele morre, tá, mais uma pancadinha, ele vai morrer, se demore, você vai lançar, tá, lembrando o seguinte, cara, se você não consegue, ah, toma o dano na segunda, mata a Pandora, e na segunda rodada, já morre seu Milo, você vai ter que fortalecer, a defesa, tá, é, por que eu utilizar o Milo aí, não o outro cavaleiro, porque o Milo, ele praticamente, é, dá kill hit, né, cara, dá kill hit, e se você usar aí, por exemplo, o Yoh, é, você vai ter que sumonar a Exila, aí vai, levar mais um, uma vida, né, pra você atacar a Pandora, aí você ataca a Pandora, a Exila não mata, enfim, se você usar aí, vamos botar, o Ayolos, que é kill hit também, ele vai gastar 4 de energia, vai demorar pra caramba também, pra matar o, a Pandora, né, porque ele tem que tá bem forte, pra matar a Pandora, é, se você utilizar o Aldebaran, mesma coisa, vai demorar muito, e, às vezes, não consegue matar, você pode utilizar o Xion, no lugar do, do, do Milo, né, caso você não tenha outro cavaleiro, se você tiver o Xion também, é uma boa saída, né, vamos botar assim, porque o Xion tem um ataque muito fortalecido, né, também, enfim, eu acho, melhor o Milo, dessa altura do campeonato, você que não, que é avançado, deve ter o Milo de escorpião aí, pelo menos, com um level 2 de habilidade aí, das principais habilidades dele, se você é iniciante, meu amigo, vai passar perrengue aí, pode usar o Shura também, tá, o Shura também é bem forte, já que o Daedal vai ficar fortalecendo ele, vai ter que usar o Shura, mas eu aconselho a colocar o level 80, tá, que é melhor para suportar as pancadas, beleza, você vai, ou passou o Cavaleiro até o level 80, de dano físico, dano cósmico, você pode utilizar o Saga, pode utilizar o Saga aí, porém, pode utilizar, bem, cara, eu não utilizei o meu Saga, porque ele não mata a Pandora de início, tá, ele não consegue matar a Pandora, e eu não tenho energia para poder, dar pancada com ele, logo no início, então, por isso eu usei um Cavaleiro que não causa, não, não gasta, não gasta energia, você pode também utilizar o Aphrodite aí também, tá, no lugar do Milo, porém, aquele esquema, vai ter que ter muita energia para ele poder matar, você vai ter que aguentar até um certo ponto, com a Pandora lá mesmo, com a Pandora viva, até ter energia o suficiente para poder estar, é, com o Aphrodite matando todo mundo, você vai estar sugando a habilidade, vai dando força para ele, então, pode ser que dê certo também, então, você tem N Cavaleiros que você pode utilizar no lugar do Milo, e, vai depender aí, do Cavaleiro que você for usar, vai ter que fazer estratégia diferente, é o que eu falei, com o Milo você mata a Pandora, acabou, o outro Cavaleiro que não vai conseguir matar, para a Pandora de início, você vai ter que, é, penar um pouquinho, é, pegando aí o Die Down, fazendo esse esquema aí, de, enfraquecendo todos os Cavaleiros, tá, até, que, consiga passar tudo, beleza, enfim, essa foi a parte, o jeito mais fácil, que eu, consegui passar, tá, e é isso aí, ó, pronto, passadinho, passadão, meu amigo, tamo junto, é, não é moleza não, enfim, é, eu sei que falei muita coisa, dei muita informação, mas se você tiver alguma dúvida, de informação, qualquer coisa, deixa nos comentários, que eu vou estar tentando te ajudar, beleza, não só eu, como tem muitos inscritos também, que posta aí, a formação que foi, que ele utilizou e passou, beleza, então, é isso aí, deixa nos comentários, também deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá galera, que é de muita importância pra gente, ajuda bastante o nosso canal a crescer, e compartilha o vídeo com seus amigos, não custa nada, e pra gente, custa muito, beleza, tamo junto, é nóis, é Crocs Games. Transcrição e Legendas Pedro Negri